Opa, opa, agora convidamos a Leila. Palmas para a tia Leila. Aqui, já chegou. E vamos lá, dando continuidade. Opa, opa, agora convidamos a Leila. E é isso que eu venho aqui contar. Era uma vez dez assassinos. Um, só um, ficou imóvel. Nunca mais se moveu. E sobraram nove. Eram nove os assassinos. Um foi comer biscoito. O biscoito estava estragado. E sobraram oito. Eram oito assassizinhos. Um foi andar de charrete. A charrete emborcou. E sobraram sete. Eram sete os assassizinhos. Um teve problema com as leis. E não conseguiu fugir. E sobraram seis. Eram seis os assassizinhos. Um, resolveu usar brinco. O brinco estava enferrujado. E sobraram cinco. Eram cinco assassizinhos. Um foi ao teatro. O teatro pegou fogo. E sobraram quatro. Eram quatro assassizinhos. Um foi parar no chadrez. E de lá, conseguiu-se a frase. E ficaram três. Eram três os assassizinhos. Um foi comer arroz. O arroz estava mofado. E sobraram dois. Eram dois os assassizinhos. Um, resolveu fazer jejum. O jejum foi demasiado. E sobrou um. Era um assassizinho. Que resolveu comer urucum. Urucum não é alimento. E não ficou nenhum. Mas olhem bem. Quem nesta história vai aparecer? A cuca. Vocês conhecem bem. E fazendo mágica daqui. Fazendo mágica de lá. Resolveu. De uma só vez. Trazer. Os dez outra vez. Era uma vez. Dez assassizinhos. Dez assassizinhos. E o Tatiana Benetti. Quem disse? Tez assassino.